Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, imagens de vídeo do muro, mais uma vergonha que vem tomando conta em nossa cidade, vem virando rotina a questão do caos nos sinais, da pane nos sinais em nossa cidade. Telespectador acompanha, sinal completamente desligado, em pane, colocando em risco a população de Nova Friburgo. O vídeo do muro traga maiores informações a respeito dessa vergonha que, infelizmente, vídeo do muro, a dona Ultrano consegue resolver. Bom, Marconi, centro da cidade, fim de semana, sábado, o que a gente percebe é que, mais uma vez, um sinal de trânsito, o sistema de trânsito entrou em colapso, ou seja, estão apagados os nossos sinais. Para nós, que somos friburguenses, infelizmente, isso vem se tornando comum, então nós tomamos até um certo cuidado, né? Mas, para os turistas que vêm no fim de semana para a nossa cidade, a surpresa é grande e pode até gerar um acidente. Penélope, na escuta! Na escuta, Marconi! Penélope, mais uma vez, uma vergonha, os nossos sinais em pane, colocando a população em risco. Nesse local, já tivemos diversos acidentes, mas, infelizmente, Penélope, a dona Ultrano ainda não conseguiu tecnologia para que os sinais funcionem de maneira eficiente, ou seja, há mais de três meses, a população está submetida a um risco iminente em nosso trânsito. Com certeza, Marconi! E vamos pedir a dona Ultrano aí, que veja nossos sinais, porque isso aí é muito importante para a população friburguense, mesmo ao atravessar, e mesmo quem está conduzindo um carro ou uma moto. Mijolo Muro, na escuta! Na escuta, Marconi! Mijolo Muro, nesse momento, estou recebendo uma informação da redação, que existe um motorista que se encontra, nesse momento, transitando, e quase foi vítima de um acidente. Coloque na escuta, Mijolo Muro, para que ele possa trazer a sua indignação e mostrar às autoridades o risco iminente que está o trânsito em nossa cidade, em função da pane dos sinais. Afirmativo, Marconi! Por sorte minha, eu estou lá na cidade, quando o avião cheguei no sinal, sentido já pegado para o pai, Santu, não está funcionando o sinal até a chegada do suspiro. Quer dizer, do Raul, você está até o suspiro. Que são os sinais mais perigosos, não está funcionando. Está em pane, quase que o cara me bate mesmo, do meu lado aqui, me joga do outro lado. É só vocês verem para ajudar a gente. É o seguinte, não existe mais 200 mil habitantes. Já ultrapassou isso há muito tempo. Quer dizer, as coisas estão se acumulando, se acumulando, e nada se faz. Aonde vai parar Friburgo? Está inaceitável. Isso é ridículo para a cidade de Guadalupe. Quase que enbola carro ali. Principalmente aqui no suspiro. Estão parados aqui perto, estão vendo. Ainda bem que não tem aquele movimento. Estão devagar. Estão parando, estão mandando outro ir. Até alguém está vindo comigo à pista para ajudar. Cadê a outra? Feriado no trabalho? Sábado, domingo no trabalho? Eu estou colocando a minha vida em risco. Pelo amor de Deus, dá um jeito nisso. Uma cidade igual a nossa. Cidade maravilhosa dessa. Já passou de 200 mil habitantes. Hoje eu tenho 42 anos. 200 mil habitantes é quando eu tinha 30 anos. No perecer, entre a 100 e o outro, até a Campo Sábio, para ver o reticuloso trânsito ali. Estão montando um carro em cima de curva, em cima de calçada, do lado direito, do lado esquerdo. Tem que dar um jeito no perecer também. Está cheio de buraco. Onde desse ônibus está perigoso, já não tem mais asfalto, está escorregadinho. Bom, isso tudo eu estou avisando. Antes que morra alguém. E depois que morrer, já era. O telespectador, então, ouviu esse motorista que ligou para a nova TV após acompanhar, no momento em que Midiolo Moro estava filmando os sinais, demonstrando, sim, uma preocupação de todos nós. Porque qualquer um de nós pode ser vítima, Midiolo Moro. Afirmativo, Marconi. Penélope, será que é tão difícil assim, Penélope, resolver a questão da pane dos sinais? Será que vai se esperar alguém sofrer um acidente gravíssimo em função da falta de eficiência no funcionamento dos sinais em nossa cidade? É, Marconi, estou vendo que para o Trânsito está difícil, mas difícil não é não. É só você correr atrás e ter um pouquinho de boa vontade. Será que a gente vai ter que ter mais uma vítima fatal no trânsito para a OTRAN ver isso? Pode ser eu, pode ser você, pode ser Midiolo Moro, ou seja, todos nós estamos submetidos a risco. Com certeza, Marconi. Vamos então aguardar a dona OTRAN que consiga fazer o seu dever de casa. Eu havia advertido ao Midiolo Moro no dia que houve a coletiva com a dona OTRAN, com o superintendente da OTRAN, que é uma vergonha do estudo da OTRAN não ter mencionado uma linha sequer, um parágrafo sequer a respeito da pane dos sinais. Continua sendo a pane, a vergonha continua, infelizmente, fazendo parte do trânsito em nossa cidade. Fica difícil assim a gente acreditar que as coisas vão melhorar, Midiolo Moro, que não consegue nem se fazer o beabá, o básico. É, Marconi, a essência que é o TRAN é ligada diretamente a prefeitura, é um órgão da prefeitura, então que os nossos responsáveis pela prefeitura busquem as respostas necessárias com os responsáveis da OTRAN para que a população não continue sendo colocada à prova todos os dias. Sem dúvida, Midiolo Moro, porque na verdade a população nesse momento com a pane dos sinais está sendo alvo de acidentes. Afirmativo, e até vítimas fatais. Sem dúvida, Midiolo Moro, vamos então aguardar, Penélope, que a dona OTRAN faça o seu dever de casa trazendo segurança a toda a nossa população. Esperamos, né, Marconi? Lembramos então ao nosso telespectador que o nosso telefone é 2522 9058. Anote aí nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre-se aí, Nova TV é a nossa força, é a nossa vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho